Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Blood Rage, mais ou menos. Vou falar sobre as expansões do Blood Rage. O Blood Rage já foi lançado no Brasil há um tempinho já, tá? Muita gente pegou ele na famosa promoção da cultura, tá? E era muito cobrado que viessem as expansões dele pro Brasil, tá? Então demorou, mas a Galápagos está trazendo as três expansões. Então pra você que não conhece, eu vou falar rapidinho de cada uma delas, o que ela faz, o que ela muda no jogo, certo? Então vamos lá, porque tenho só cinco minutos. Mentira, porque eu passo sempre, mas vou tentar falar rápido, tá? Bom, a expansão mais simples é a expansão de quinto jogador. Traz um clã a mais aqui pra você poder jogar. São esses verdinhos aqui, ó. Tá? Então vou mostrar aqui, ó. Ok? Deixa eu achar o líder. Aqui, ó. Tem um barquinho, um verdinho, ó. Certo? E ele traz também as cartas, né? Pra você poder complementar os decks para dar... Pra poder ter... Dar suporte aí ao quinto jogador. Certo? Então... Expansão do quinto clã. Se, às vezes, você... Como já aconteceu comigo, de ter... Antes de eu ter expansão, ter deixado de jogar o jogo. Porque tinham cinco pessoas e o jogo era só pra quatro. Então, compra a expansão do quinto jogador. Se você só joga com quatro, beleza. Só um comentário aqui. Existe uma certa crítica aí, né? Por... Ah, mas o jogo foi feito pra cinco jogadores? Não faz sentido... Não vir os cinco jogadores na caixa, né? Bom, o... O Blood Rage é um jogo de bastante miniatura. Tá? Que já faz ele não ser um jogo barato. Às vezes, com cinco jogadores, ele ficaria um pouquinho mais caro. E talvez seja por isso que esse quinto jogador não veio na caixa. Bom, pelo menos minha opinião. Diga aí nos comentários o que você acha disso. Você acha que o jogo já deveria vir com cinco jogadores? Será que isso não faria ele ser um pouquinho inviável pro mercado? Diga aí o que você acha. Tá? A segunda expansão que eu vou falar pra vocês são os Místicos de Midgar. Tá? Então, nessa expansão vem duas miniaturas iguais. Tá? Pra cada um dos clãs. E vem cartinhas. Vem duas cartinhas para cada era. Então, duas da era 1, duas da era 2 e duas da era 3. Tá? Essas cartinhas dos Místicos, tá? São um upgrade de clã. Tá? Então, quando você começa sem nenhum Místico, né? Sem ter acesso a nenhum Místico. A partir do momento que você baixa o upgrade de clã, você passa a ter acesso a uma miniatura de Místicos. Lembrando que tem duas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui do clã verdinho. Esse cara aqui com esse tambor. Tá? A miniatura pra cada um dos clãs é diferente. Tá? Então, a ideia é o seguinte, né? Cada... O Místico é como se fosse uma miniatura diferente. Ele tem força 2. Tá? Então, eu vou pegar aqui o da era 1. Tá? Então, por exemplo, quando você baixa essa carta da era 1, o seu Místico, ele ganha o poder de quando perder uma batalha. Ao invés dele ser destruído e ir pra Valhalla, poder ir pra uma região próxima. Que é um poder bem legal. O que é legal é o seguinte, se você vai e baixa algum outro upgrade de Místico, você tem direito à segunda figura do Místico. Então, você passa a ter dois Místicos. Só que é o seguinte, os seus dois Místicos passam a ter os dois poderes. Então, isso gera uma dinâmica um pouquinho diferente. Mas... É uma carta que pode acabar ficando fora do draft e não muda o jogo tanto assim. É como se fosse um tipo de monstro diferente, um guerreiro com habilidade diferente. Então, assim, é legal. Tá? Às vezes o Místico faz uma boa diferença na partida. Mas, talvez, ali por era, um ou dois jogadores vão pegar, né? E... Assim, é uma expansão legal, mas não considero ela essencial. Tá? A outra expansão são os deuses, né? Então, ela vem aqui com... O meu tá em inglês, obviamente, ainda. Né? Então, ele vem aqui com seis cartas de deuses. Ele vem também com seis miniaturas. Tá? São miniaturas amarelinhas. Tá? Então, mostrando aí pra vocês. Uma que é bem legal é a do Odin. Que tem uma cadeirinha aqui, ó. Tá vendo que você senta ele aqui, ó. Tem uns corvinhos aqui em cima da cadeirinha, ó. E você senta ele aqui, assim, ó. Certo? Eu sou o Odin, o pai do Thor. O papo caiu. Fui fazer gracinha. Então, assim, qual que é a ideia dos deuses que meu tempo de cinco minutos já foi embora? É... Os deuses é o seguinte. É... Você vai escolher primeiro só... Desses seis, você vai escolher aleatoriamente dois pra participar da partida. Tá? Então, por exemplo, quando você escolhe um deus, você coloca ele numa região. Tá? No caso, você vai sortear entre as regiões que não tão ali no Ragnarok. E você vai colocar aquele deus ali. Aquele deus, ele vai gerar uma regra diferente pra aquela região. Então, quando tiver um combate ali, é... Quem... Acho que é quem for vitorioso. Pode mover aquele deus pra uma outra região que ainda não recebeu ele. Então, só pra ter uma ideia, por exemplo, ó. É... É... Por exemplo, se é o Thor, você ganha dois de glória por inimigo destruído naquela região. Tem o Loki, que na verdade quem ganha glória é quem perdeu. E não quem ganhar. Né? Tem um outro aqui, ó. Por exemplo, que o Tir, né. Toda a força... A força de todo mundo que tá ali conta como zero. O que vale são as cartas que você vai jogar. Então, isso aqui acaba dando uma variação boa no jogo. Tá? Dependendo dos deuses que tão em jogo, isso pode beneficiar ou prejudicar algum tipo de estratégia. E essa expansão, sim, faz bastante diferença. Consegue dar uma variabilidade bem legal no jogo. Certo? E aí, o que você achou das expansões do Blood Rage? Fala aí nos comentários se você acha que vale a pena ou não vale. Se você já jogou e o que você achou. Abração. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.